Hoje vamos ver o livro que foi a maior inspiração para a criação do clássico O Hobbit. Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Antes de a gente começar a viajar no tempo e na maravilhosa Terra dos Snarks, já peço que dá o like, se inscreve no canal do lado, clica no sininho, fica de olho nas notificações, aproveita, deixa aquele ponto, aquele emoji, aquela sua letra S de Snarks para a gente subir na relevância do Youtube. Lembrando que se você quiser ter acesso a conteúdo exclusivo toda semana aqui no TT, você pode fazer parte da nossa membership do TT e ser um membro, ajudando o canal e ainda tendo conteúdo sensacional. Hoje vamos falar de um verdadeiro tesouro da fantasia mundial, a maravilhosa Terra dos Snarks, lançado em 1927 no Reino Unido pelo autor britânico Edward Agustin Wyke Smith, ou, como está escrito nas capas de suas obras, E. A. Wyke Smith. Ele era um engenheiro de formação e um homem muito viajado, tendo visto diversas partes do mundo. Publicou oito livros, sendo quatro deles para o público infantil. A última obra foi justamente A Maravilhosa Terra dos Snarks, oito anos antes de sua morte. Tolkien admitiu que, de fato, A Maravilhosa Terra dos Snarks serviu de inspiração e impactou na composição do Hobbit, e esse tipo de testemunho era muito raro ao longo de toda a vida de Tolkien, ou seja, tem peso. As relações entre A Maravilhosa Terra dos Snarks e O Hobbit são compostas em várias citações, na biografia oficial de Humphrey Carpenter, no cartas de J. R. R. Tolkien e também na sensacional obra O Hobbit Anotado de Douglas A. Anderson. Falando do estilo da obra, é um livro extremamente engraçado, possuindo um humor ácido, mas não venenoso. O que eu quero dizer é que ele é debochado da maneira inteligente, não é vulgar. Sabe, tem aquela escrita de excelência, bem amarrado. Às vezes é um tipo de insulto que você demora uns cinco minutos para perceber que foi insultado. O livro é puro bom gosto em cada linha. O roteiro é inesperado e com sacadas geniais. Um exemplo disso é, por exemplo, uma árvore que tem uma porta na árvore. Você abre e tem um lance de escadas. Você começa a descer, descer, descer. E quando você chega lá, eu não vou contar. Mas uma porta numa árvore já é inesperado, um lance de escadas nela, ainda mais. E o que você vê lá é a potência do inesperado. Outra sacada genial é um certo contraste temporal, onde você tem um anacronismo de navegantes holandeses de uma outra época convivendo na época de 1920 e pouco ali, que era quando foi escrito o livro. E aí o autor explica o porquê disso. Então é meio que um triângulo das bermudas ali e faz tudo sentido. Até tem uma brincadeira de tempo e espaço. Genial. Eu poderia dar muitos exemplos, mas esses dois já são o suficiente. Cada personagem é muito bem construído. Tanto que você pode gostar dos protagonistas, mas você pode, ao longo da narrativa, escolher outros personagens que vão te cativar no meio do caminho. Então cada personagem está muito bem construído e você entende até uma história dele, você se afeiçoa a ele. O narrador é muito engraçado naquele mesmo estilo, naquela mesma cadência do Hobbit. Ele te narra algumas coisas, ele faz algum comentário peculiar, engraçado, ele fala o que o personagem está pensando. Enfim, é todo esse mix que parece que você está batendo um papo enquanto alguém te conta uma história. Um enredo é muito bacana. Nós acompanhamos duas crianças, um menino e uma menina, Joey e Sylvia. Eles vivem numa colônia, numa linda baía de belas águas e natureza exuberante. Neste local secreto, escondido do resto do mundo, existem outros moradores, como eu falei, desses navegantes. Mas também existe um povo pequeno e corajoso, os Snergs. Os Snergs são, para resumir, Hobbits. Ou o inverso, os Hobbits são praticamente Snergs. Você vai se afeiçoar muito com eles porque até a mania de fazer festa, banquete e arrumar pretexto para comer é a mesma coisa. Os Snergs e essa baía e tudo mais, eles fazem parte de uma natureza, de um lugar realmente lindo. É um cenário exuberante, só que ele vai sendo expandido conforme a gente vai lendo. Então, conforme os protagonistas vão andando, a gente começa a descobrir as coisas. Então, até aquela sensação deliciosa de exploração, de curiosidade, muito bom. Que é o livro inteiro, curioso, para saber o que tinha ali, o que tinha lá. Até mesmo a Fauna é bem trabalhada nesse livro, mas ela vem apenas como um apêndice durante a narrativa. Mas tem uns personagens que eu gostei muito, que são os Ursos de Canela e com certeza vocês vão gostar. A história já é muito boa, mesmo antes dela começar. Porque antes da gente chegar nessa baía, tem uma série de piadas e uma construção de um cenário macro. De fato, o Ike Smith é um escritor envolvente, muito espirituoso. A história mesmo começa quando Joe e Sylvia fogem da colônia só para causar, para quebrar o marasmo e ficar famoso entre a criançada, mas era só para tirar uma trollagem mesmo. Isso piora quando eles encontram um Snerg chamado Gorbo, que ele é muito atrapalhado. Então, horas ele quer ajudar e consegue ajudar, mas em geral ele quer ajudar e só aumenta a enrascada. Novas terras e personagens vão aparecendo no meio do caminho, presepadas vão se acumulando umas sobre as outras e a história se torna irresistível. Recomendo para os pais lerem com seus filhos a partir de 7 ou 8 anos, mas é um livro com muitas camadas e níveis de entendimento, de absorção. Um adulto vai entender muito mais coisa nele. Portanto, indico para qualquer faixa etária. Essa edição que eu tenho é a edição de 2012 da editora Arte Letra. Sim, a mesma que publicava aqui as cartas de J.R.R. Tolkien. Antes que vocês me perguntem, não temos data para sair as cartas, mas este ano com certeza não sai. O motivo é um bom motivo. Esta editora é uma editora de Curitiba e quem traduziu tanto cartas quanto a maravilhosa Terra dos Snacks é o Gabriel Oliva Brum. Sim, o mesmo que faz parte do conselho de tradução da editora, ou seja, não poderiam ter escolhido alguém melhor. O Gabriel possui uma linda história dentro do meio toquiniano e é um agente muito grande dentro do site da Valinor, que todos aqui conhecemos. Ou seja, ele estava sabendo o que estava fazendo e a tradução de fato ficou perfeita. Simples assim, a tradução está perfeita. O Gabriel conseguiu manter todo aquele tom de deboche bem em inglês. Eu não mudaria nada nessa tradução, está uma delícia de ler. Vou mostrar agora os materiais dessa edição. Ela é brochura, ou seja, não é capa dura. Ela tem 279 páginas, 50 ilustrações e as ilustrações são as originais da primeira edição, do George Morrow. Esse George Morrow tem um estilo muito legal, eu gostei. Ele me lembra um pouco aquelas ilustrações das Aventuras de Tintin, são todas preto e branco. Dessas 50 ilustrações, 10 são de página inteira e outras são mais horizontais, assim, elas ficam um pouquinho perdidas, assim. Mas as ilustrações são lindas. O miolo é um papel amarelado, não dá para saber qual é o papel, mas é um papel amarelado, de boa qualidade, gostoso de manusear. Espaçamento de letra, de linha, de caractere muito bom, a fonte é grande também. Então, assim, é bem gostoso de ler, ela é muito confortável. Agora, ele tem diversos pontos ruins, na verdade, dois pontos ruins. Primeiro, o material. O material é um material muito fraco, muito ruim. Aqui, para vocês terem uma noção, é só um papel cartão e não tem nada aqui dentro. Não tem uma orelha, não tem um acabamento, é uma cor chapada, gente. Que preguiça! É a mesma cor que está aqui. Então, assim, o material é um material bem ruimzinho. O miolo, o papel, bacana. Mas o material da capa em si e tal, eu até achei um pouquinho ruim de abrir ele, assim. Porque a brochura fica presa, assim. Você tem que fazer uma certa força, né? O livro, ele tensiona. Bom, esse é um ponto ruim, na minha opinião. E o segundo é a diagramação. A diagramação é zero. Tipo assim, zero trabalho. Assim, os caras falaram assim, ó, joga aí o que tiver e vai ficar desse jeito. Ó, isso aqui é uma das ilustrações que tem, de página inteira. Pegaram a ilustração preta e branca, jogaram ela no fundo laranja. Colocaram aqui uma fonte genérica que nem tem no miolo do livro. E ficou por isso mesmo. Assim, preguiçoso demais. A lombada tá errada, porque ela tá de baixo pra cima. Se você coloca o livro assim na sua mesa, o nome do livro fica de ponta cabeça. Aqui é um desespero. Olha isso que preguiça de fazer, gente. Sério, é um texto justificado, mal justificado. E aqui ainda fala de uma capa de invisibilidade que nem existe no livro. E existe a menção de um gorro que nem de visibilidade direito é. Essa é a verdade. Então assim, sinopse mal escrita, diagramação zero, decepcionante. Dentro também, você olha, parece que é um livro dos anos 80. Assim, olha o sumário, gente. O sumário parece uma bula de remédio. Então, preguiçoso e foram muito mal aproveitadas as imagens. Não tem um frame nas imagens. As imagens e o texto ficam nadando no branco. Não tem nada, nada. Nenhum trabalho gráfico. Então, isso é uma pena. Porque o texto tá... A história é sensacional. A tradução perfeita. Ou seja, você lê e ele se diverte pra caramba. Mas assim, não tiveram um mínimo trabalho com o livro. É uma pena. E foi um livro que eu acho que eu paguei 50 reais. Assim, é um preço que a gente tá acostumado a pagar nas nossas capas duras. Mas, de qualquer forma, o fato de ter o livro traduzido já é uma coisa muito boa. Na conclusão, eu recomendo muito essa obra. Demais. Como eu disse, a história é linda. A tradução tá ótima. Agora, a parte gráfica é essa tristeza. É uma lástima. A parte externa é uma lástima e a parte interna é pura pobreza. Paciência. É o que tem pra hoje. Quem ler A Maravilhosa Terra dos Snergs e A Princesa e o Goblin, que eu fiz a resenha do George MacDonald, vai ter todo um panorama do que o Tolkien estava lendo naquela época e quais foram as principais influências. Sem contar que essas duas obras também foram lidas do Tolkien pros seus filhos. Então, assim, é como uma viagem no tempo. Ambas as obras que eu acabei de citar aqui é pra você se divertir em família. Então, são obras que além de ter a ver com a história do Tolkien, ainda vão te trazer algum entretenimento pros seus pequenos também. Se você tiver aí filhos, filhas, sobrinhos, enteados, esse tipo de coisa. Aqui embaixo eu tô colocando o link da Amazon. Se vocês quiserem comprar essa edição aqui, ajuda o canal sem custo adicional. Agora, se você quiser comprar uma versão gringa, bonitona, eu só vou deixar aqui um alerta pra vocês. Eu vou colocar na tela uma edição que tá dando muita treta já faz algum tempo. O que acontece? Essa edição deixou muita gente maluca no exterior e eu até concordo. Concordo não, eu ficaria loucaço também com isso. Ela é linda, tem uns materiais bonitos, uma diagramação. Mas acreditem, esse livro não é A Maravilhosa Terra dos Snergs. Ela tem o mesmo título, coloca o nome do autor, do E. A. Wyke Smith, mas não é dele. A autor e a editora usaram de má fé na hora de fazer essa capa. Porque você só entende que ele é baseado no livro, numa letra pequenininha ali na base da capa. E o resto do livro é igual até o título. E quando você lê o prefácio, você entende que na verdade esse livro é apenas uma fanfic baseada no universo dos Snergs. Sinceramente, eu achei um absurdo o fim da picada. Logo, se você for comprar uma edição gringa, cuidado, leia bem e não compre esta. Pois é pessoal, esse daqui foi mais um livro que trabalha no universo do Tolkien aí. Espero que vocês gostem. Se você já leu, se você for ler aqui, deixa aqui embaixo o comentário. Compre apenas o nosso link. Se quiser ajudar o TT, você já sabe, tem um vídeo explicando. Tem várias maneiras, você pode assinar a Amazon Prime Video, que vai ter a série. Pode comprar os livros pelos links da Amazon, pelos links do Submarino. Pode fazer pics, PicPay, pics de um real, qualquer coisa ajuda. E você também pode ser membro do canal. Fazendo parte da nossa membership, você vai ter conteúdo semanal e exclusivo, além dos que a gente já oferece aqui. Também aqui, deixo um convite para você seguir a gente nas nossas redes sociais, que lá vão ter cupons, novidades, lançamentos, enfim. Você fica ligadinho na gente, não só no YouTube. Se você não deu like, deu like, se inscreve no canal, já deixa o sininho, já coloca seu ponto, seu emoji aqui, para ajudar a gente na relevância. Espero que vocês tenham gostado desse TT. Deixo aqui, meu grande abraço. Namári? Namári? Legenda Adriana Zanotto